Música Chefe-governo Kerala Sanana Guzmão, e a condição saúde não está bem estável, não dádão nem, nem a continuo ralauninha que não está bem. Vice-ministro Assunto Parlamentares, a derrita húgo da costa atua a informação para o jornalista Sira, quarta-feira, o Palácio Governo dele ligou a informação para espalhar a mídia social Facebook, primeiro-ministro Moracela. O governante do público fez a opinião Sira, que o senhor é a irresponsabilidade para espalhar a informação falsa e a mídia social. Também a realidade, se o governo continua a fazer o serviço para o Sampaio não é a condição saúda estável. Líder, comitê de revisão do Sémon, a discussão de detalhes que cada verbos do Sémon apresenta ao ministro. Se o senhor lhe fez, ele tem o líder. Nemo, eu não entendo a resposta. Eu acho que a resposta para a análise era em Facebook, pessoal da tur, facilidades era internet gratis, então eu vou postar em Facebook e a resposta para mim, e a laca no tempo. Mas depois, o serviço da senção para a ministra é extraordinário. Não sei se você não gostou, só que você não gostou, não gostou muito, só que só compartilhar, e se inscrever no canal e não gostou, até que você gostou.